Ô prima, olha lá, presta atenção na lista, hein? Três quilos de batata para o seu Valdemar. Três quilos de batata aqui. Isso. Quatro litros de leite para a dona Erza e dois para o seu Antônio. Isso, tá aqui também. Bão também. Agora, mandioca. A mandioca é da dona Neide. Mandioca da dona Neide aqui. Isso. Agora, olha só. A cesta, a cesta de verduras do seu Tonico e da dona Flórida. Não esquece. Ah, tá tudo aqui, tudo embaladinho. Bão também. Agora, seis quilos de tomate para a pizzaria do Maneco. Seis quilos de tomate, tudo batalhinho, viu, prima? No ponto. Isso mesmo. Maravilha, prima. E agora, é só partir para a entrega, viu? A colheita foi danada de boa, prima. E o pagamento, o pagamento vai ser melhor ainda. Ah, que maravilha. Ó, eu vou esquentando o carro para deixar ele no jeito que você é. Deixe seus olhos. Fique. Esquentando o carro? Mas, peraí, a morte quente você vai esquentar o carro, prima. Eita, com o lajeado que deu hoje, o coitado fica com o frio. E ruim de dar partida. Fui. Mas, para quê, prima? Eita, eita, que está tocando o telefone. Espera aí. Alô? Viva o senhor também, seu tunico. Ah, sim. Mas, tá bom. O senhor não tem que se preocupar, não, viu? Eu já estou saindo para a entrega, viu? Antes do almoço, as suas verduras vão estar na sua porta, seu tunico. Isso aí. Eu sei que o senhor almoça cedo. Então, pode ficar sossegadinho, tá bom? Até já, seu tunico. Mas, 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 mas que barulho que é esse? Gente, esse barulho não está bom, não. Eita, Chitãozor. Que o carro afogou, homem. Mas, quem foi que mandou você dar banho nele, prima? Era para esquentar e não para botar água. É, pode dizer, prima. Me fode em vez. Ô, prima, então me diz uma coisa. Eu vou de bicicleta, tá bom? Tá, com os dois pneus furados. Mas não é possível, prima? E a égua? Como é que está a égua? Está pronta? A égua está dando de mamar para o filhote. Não pode ir, não. Vê aí o que você vai fazer, que eu estou indo dar aula para a mariquinha. Tchau, fui. Eita, nós. Eita, causa o seu jeito. Ai, 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 ai. Se eu me atrasar, eu estou frito. E agora? E agora? Uma luz. Por favor. Olha que belezura, obrigado. Oi, compadre. Aê, bom dia, compadre, chitosório. É, bom dia, compadre Chorovico. Ainda bem que você apareceu para me acudir, compadre. Eu preciso muito, muitinho de um favor. Então, não, então pode falar, compadre, o que é? Ô, compadre, será que você pode me emprestar o seu burrículo para eu fazer umas entregas? Eu posso, cara, que nem, compadre, posso não? Posso não, então? Não, isso vai acontecer, eu emprestei o meu burrículo, agora ia para o vizinho que tem aqui perto, ele precisou. É. Ô, compadre, ô, compadre Chorovico, mas que má vontade que é essa, posso saber? Eu nunca vi você mentir desse jeito. Quer dizer, já vi. Mas, olha, essa mentira está descarada por demais da conta, compadre. É, que conversa é essa, compadre, chitosó, usuário? Conversa é essa? Acabei de escutar seu burro zurrando aí bem no seu quintal, filho. Mas, então quer dizer que você prefere acreditar em mim ou no burro? É. É, compadre, olha, é justamente por causa dele é que eu resolvi te chamar, sabe? Ah, é? E o que foi que vou? Ih, aconteceu um negócio esquisito, uma coisa esquisita hoje, compadre! E foi com o burrico? Não, 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 foi com outro burrico, outro burrico. Eita, peraí, agora me conta. Me conta que eu fiquei curioso, vai. Tá certo, compadre. Hoje, bem cedinho, eu subi no meu burrico e fui lá pro mercado dos burros, sabe? Certo. Mas, peraí, o motivo é que você vai vender o burrico. Não, não vou vender, eu tava querendo era comprar, entendeu? Não vai comprar, mas pra quê? Esse é tão bom. Ele é bom. Tá firme, mas tá velhinho, né, Tatinho? Ele merece ter uma trégua, né, compadre? É, você tá certo, compadre. Uma aposentadoria, né? Nesse sentido, hein? Tem uma... Presta atenção, aí eu tava indo, né? Eu tava indo, aí a gente chegou lá no mercado, tava aquela gritaria, todo mundo, cada um elogiando seus burros, né? A cedoria toda. Ah, mas claro, né, compadre. Pra atrair aqui é aquela, é lógico. E aí, me conta, você se interessou por algum? Ah, compadre, olha aí, me interessei. Era um tão bonitinho, era todo malhado, assim. E na testa, assim, compadre, tinha uma marca branca no meio da testa que parecia uma lua. Olha, você comprou? É, assim, comprei depois de pechinchar, pechinchar. Aí eu cheguei no acordo com o dono do burro e comprei o bicho. Ah, então, compadre, eu não tô vendo nada de estranho, né? Caramba, eu não cheguei lá, eu não cheguei lá. Ah, escuta a história até o final, olha. Aí eu voltei na frente, né? Montando no meu burrico e trazendo atrás o outro puxado por uma corta que nem se fosse uma coleira, assim. Vortei. Mas, compadre, por que você não veio montado no burro novo, então? Ah, é que, assim, é... Porque o burrinho velho, ele já sabe o caminho de casa, né? Depois de tantos anos de serviço, né, compadre? Ele sabe. E aí eu podia vir meio que cochilando. Tava um sol forte, assim. Não tinha mais com quem me preocupar. Eu vim vindo e aí eu... Eu acabei que eu peguei no sono, assim, compadre. Divertando, entendeu? Ei, ei, tá certo, compadre. Tá certo. Pois é, então. Só que agora que vem aquela coisa aqui que complica tudo, compadre. Quando eu acordei, já em casa, né? Já em casa. Eu olhei pra trás e eu vi que no lugar do outro burro, compadre, tinha um garoto. Ô, compadre, peraí. Como assim, um garoto? Um garoto, é, foi, 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 foi. Isso é que eu quis saber. Eu quis saber dele aí. Eu perguntei pra ele. Ô, garoto, onde é que tá o burro que eu tinha acabado de comprar? E aí, e aí, o que que foi que ele respondeu, criatura? Ele respondeu, compadre, que ele... Ele é que era o Tarburrito, filho. E aí, compadre, essa história tá estranha, cê não achou, não? Eu achei esquisito demais, compadre, e é por isso que eu que eu tô entrando em contato com você. Olha, ele disse, ele me falou, o garoto falou que ele era um menino desobediente. E um dia, a mãe dele ficou tão brava com ele, tão brava, que jogou uma praga no garoto. Jogou uma praga no garoto, e ele se transformou num burro. Ô, compadre, não é possível. Pois é, mas aí ele me falou que como ele tinha sido comprado por um homem bom, né? Eu, no caso, né, compadre, eu sou bom, né? Então, aí, o encanto que tava em cima dele, popit, se quebrou. E aí, ele voltou a ser menino? Voltou a ser menino, né? E o que que você fez? O que que eu fiz? Porque o menino, eu mandei ele de volta pra casa dele. Falei, volta pra sua casa e nunca mais desobedeça a sua mamãe, hein? Falei, falei mesmo. Hum, tá. E o garoto? O garoto, mãe, prometeu pra mim que ele ia ser obediente daqui pra frente. Hum, tá. E você ficou sem dinheiro e sem o burrico. É, é, então, é, mas aí foi por isso que eu voltei lá no mercado pra ver se eu arrumava um outro burrico, né? Aí, compadre, ninguém que eu cheguei no mercado, você adivinha? Adivinho? Não tinha mais burro nenhum pra vender, não é isso? Não tinha? Tinha? Tinha, compadre, mas tinha um burro malhado, assim, todo bonitinho, com uma marca branca no meio da testa, que parecia uma lua. Ô, compadre, eu não acredito. Eu não acredito. Pois é. Pois é, pois é, eu até mesmo não acreditei. Não, eu fiquei uma fera mesmo. Pois então, e o que que você fez, compadre? O que que eu fiz? Olha pra mim, o que que eu fiz? Eu fiz a única coisa que eu podia fazer, compadre. Eu dei um pito no menino. Eu falei pra ele que tinha prometido pra mim que ele ia obedecer a mãe dele e que ele não cumpriu a palavra dele. Então, ele que aguentasse ficar burro outra vez. Pronto, falei, tinha que falar pra ele. Ô, compadre, olha só. Não é burro nada não. Mas, olha aí. Quem foi burro, na verdade, foi você. Compadre? Eita. É, isso mesmo que você ouviu. Tá na cara, compadre. Isso foi golpe. Foi golpe? Gol, golpe? Quem, o compadre acha? Não, não acho não. Eu tenho certeza, compadre. Eu já ouvi um caso desse lá pras bandas do seu Arcides. Mas, no caso dele, não era burrico. A história era com o cavalo. Ai, olha. Roubaram o bicho e colocaram uma criança num lugar igualzinho. Ai, compadre. Oxe, como é que eu pude ser tão burro assim, gente? Quer dizer, não. Os burros são espertos, né? Eu é que fui trouxa mesmo, padre. Eita, que esse mundo tá perdido, sou. Oi, pessoal. Eu vim aqui em caráter de urgência. Urgentíssima. O que aconteceu? Uma terrível injustiça. Mas em tempo de ser reparado. E sabe com quem? Não, não é comigo e nem com a truma do quintal. É com o burro. É, ele mesmo. Um bicho tão fofo e esperto que ganhou fama de ignorante. Pra quem não sabe, o burro é um dos animais mais inteligentes que existe. Sim. Por que ele ganhou essa fama? Acho que é porque ele tem mania de empacar. E é muito teimoso. Mas o que as pessoas não sabem é que eles empacam porque estão com vontade de parar e pronto. É. Então, quando a gente manda o burro andar e ele não sai do lugar, não é porque ele não entende o que a gente tá dizendo. Mas é porque ele tá fazendo o que quer e não o que nós queremos. Isso mesmo. Esperto ele, né? Agora, pense duas vezes antes de falar que alguém é burro. Pois é, compadre. É altar negócio. É altar... Espera aí, compadre, que tá tocando o telefone. Ué, pode ir, atende aí, ué. O que foi? Não, compadre, essa não. Eu fiquei ouvindo a história sua e eu me esqueci das entregas que eu tinha pra fazer. Ih, seu homem. Vai, atende aí, ué. É só um instantinho que eu vou atender. Vai, homem. Alô. Oi, seu... Seu Tunic. Carma, seu Tunic. Seu Tunic aqui... É bom, seu Tunic, é que eu tive o imprevisto. Mas olha aí, tô saindo rapidinho. Não! Fica tranquilo. Fica tranquilinho. Não vai faltar a salada pro seu almoço, viu? Tá bom, até já, seu Tunic. Ih, desligou, compadre. Tô lascado. Ele assistou... Como é que eu vou fazer, compadre? O quê? Compadre. O quê? Como é que eu vou fazer pra entregar a feira que eu preciso entregar pro pessoal? Ué, homem. Mas vai fazer como, ué? Vai de carro, homem. Mas, compadre, presta atenção. Tá pifado. Ah, tá pifado. E, homem, então é... Tá. Pode ir com o meu carro se você quiser, ué. Você é o carro? Ô, compadre. Sim. Mas eu nem sabia que tava disponível. Olha só. Posso saber por que que você não me falou antes, criatura? Não. Ué, gente, você... Por quê? Por quê? Porque você perguntou sobre o burro, não perguntou sobre o carro, é? Foi ou não foi? 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 Ô, compadre. Olha só. Eu tô inconformado com você, compadre. Tá bom, né? Ah, me faz favor, né? Ô, compadre. Eu necessitando de ajuda e você me enrolando com a história do boteco. Não tô falando não. Ô, compadre, olha só. Tô chateado com você. Como é, eu, compadre? Tô chateado. O que é isso? Não tem problema. Ó. Tô passando aí. Tô passando aí. Pode vir, pode vir. Pode vir. A questão, a questão... Ô, compadre. Ô, compadre. Comadre, tô indo. Tô indo, fui. Fui, fui. Eita, homem pressante. Mãe, é cada uma que a gente passa. Ai, o pessoal acha que a gente tem que adivinhar as coisas que eles estão pensando. Ai, se bem que eu podia ter adivinhado o negócio do golpe do burro. Ah, podia. Eita, burrice a minha. Eita, burrice a minha. Eita, burrice a minha. Eita, burrice a minha.